Ah, só tô morrendo, só tem dois dentro da casa, dois dentro da casa escondido Dois Cuidado, dois é no cantinho Um, um eu matei, eu matei um A fenda A fenda me solou, mas eu matei um ainda Ta aqui comigo, morro Morto? O caído Ih, caralho Só atirando, já é do lado Morrei Morrei Ah, cara Boa Ah, filha da mãe Crás da pedra, lá embaixo Vem, Ralk, tem que entrar cá, Ralk Vem, Ralk, vem, Ralk Chegando Dá tempo Vem comigo, Patrick, rapidinho Dá tempo Tinha carregar Caraca, o que me salvou ali Ah, o que me salvou ali Ah, o que me salvou ali É um trio, três lá Tô sem martelo, mano Ó, cuidado Cuidado Minhadão, minhadão Porra, tá minhadão isso aqui, alzado a pedra Que isso? Caiu Foi A outra aqui à esquerda Matei Finaliza Finaliza, finaliza, finaliza Deixa a gente pegar um Lá em cima, lá em cima Uma bala caiu Matei Boa É nós três de mim É, tomou Vou pegar uma artela ali pra movimentar Cuidado Cuidado, gente, tá muito aberto aqui Ele tá com o martelo Aquele cara que ficava porrindo pra ele pra cá Achei, achei Achei, achei Achei, achei Achei, achei Achei, achei Aqui, 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 aqui Vai da pedra Poder É tu? Ah, o Patrick Não, é ele Eita porra, cuidado então, hein, gente Cadê ele? Tomeu daqui Ai, tá aí embaixo, tá aí embaixo, ele tira de mim Aí, Dai, com você Fodeu Foi boa Foda Foda Foda